É, meu amigo, e vou proibir você de usar a bandeira do Brasil em manifestação. Vai ser mais uma coisa que eles vão dizer para tornar as manifestações ilegais. Ah, porque tem bandeira do Brasil. Estão usando politicamente a bandeira do Brasil. Aqui, ó, deputado do PT proíbe, quer proibir o uso político da bandeira do Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Sindicato Dan Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a ideia aqui? O deputado do PT, o pessoal do UOL aqui, lógico, o UOL super de esquerda, né? Não, porque grupos de ódio, a divisão brasileira, as pessoas que estão se utilizando dos símbolos nacionais para gerar divisão entre os brasileiros e propagar o ódio, a discórdia, as notícias falsas. Mas, caramba, o pessoal manifesta com a bandeira do Brasil justamente para pregar o nacionalismo. É uma pauta do Bolsonaro, é uma pauta do pessoal que vai na rua. O nacionalismo, você ser a favor da sua pátria, o patriotismo e coisa e tal. Aí, o pessoal vem nessa de não, que não sei o que lá que estão usando para pavimentar o ódio. Não sei o que lá. Olha só, claramente é uma medida da esquerda, porque eles de fato gostam de usar o vermelho, gostam de usar o símbolo do comunista, gostam de cantar a internacional socialista para tentar dizer justamente que não, não pode usar isso daí. E pior, é o que eu falei, vai virar uma coisa de você proibir isso em manifestação. Se você proíbe, o texto foi enviado e vai dizer que não, que tem que acabar com o uso da bandeira para pacificação e união, citando a chegada da Copa do Mundo, do Qatar e coisa e tal. Isso não vai ser aprovado, mas olha só como é que eles estão se mexendo para isso. Olha só como é que isso está doendo na esquerda, esse negócio justamente do patriotismo brasileiro, que é frontalmente contrária à ideia socialista do Lula, que a gente sabe qual que é, que é a união da América Latina, que é querer juntar ou dar o dinheiro do Brasil para os amiguinhos aqui. A gente sabe que essa ideia de ajudar os amiguinhos da América Latina, todo ferrando o brasileiro, ajudando os amiguinhos. o Alberto Fernandes da Argentina já veio, o Lula foi eleito, no dia seguinte o cara estava aqui já pedindo, chorando as pitangas, precisando de dinheiro e coisa e tal. Por quê? Porque a situação na Argentina está terrível. Está terrível por quê? Porque eles implementaram lá exatamente o que o Lula quer implementar aqui, que é pacotão de gastança. A vontade de gastar dinheiro, a vontade de imprimir dinheiro para fazer as, entre aspas, as funções sociais do governo e com isso acaba torrando dinheiro, o dinheiro perde valor e pronto. Você começa a ter inflação descontrolada. Ele precisa de dinheiro agora. Veio pedir ajuda para o Lula. O Lula vai ajudar ele. Sim, com o seu dinheiro, vai ajudar ele. Olha só, agora eu não estou nem disfarçando mais. Xiomara Castro, que é a presidente de Honduras, já falou que vai vir no dia 1º de janeiro de 2023 para a posse do Lula para chorar empréstimo também lá para construir barragens hidrelétricas em Honduras e não sei o que lá. O Maduro está querendo vir também. O Maduro parece que não pode vir porque tem uma portaria do Bolsonaro que não pode entrar e coisa e tal. Mas eles dão um jeito. Já deram um jeito antes, vão dar um jeito depois. E de qualquer forma, mesmo que ele não venha pessoalmente, você pode ter certeza. O pedido de dinheiro vem. O pedido de dinheiro vem porque esse pessoal está todo mundo na merda e o Brasil está um pouquinho melhor justamente porque atuou de forma responsável durante a pandemia, justamente porque teve uma condução econômica profissional durante esses últimos anos. Então, a nossa situação não está uma maravilha, eu concordo, mas está um pouco melhor do que esse resto da América Latina que está todo mundo quebrado pelo socialismo. Então, virou a grande esperança desse pessoal todo. E o pior é isso, é que o Lula realmente não gosta da bandeira do Brasil. Ele está cagando para o Brasil. O interesse dele sempre foi o socialismo, implementar o socialismo. E até porque ele sabe que aqui no Brasil ele não vai conseguir ganhar mais muitas eleições, até porque o socialismo está perdendo força, a esquerda está perdendo força. Então, a última expectativa que ele tem é justamente unir forças com o resto da América Latina socialista para tentar uma sobrevida desse tipo de regime. Infelizmente, é isso aí, meu amigo. Tivemos uma derrota séria aí, vai ser dolorido os próximos anos. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair do outro lado. O lado bom sempre ganha no final, o lado certo sempre ganha no final. Se a gente não está ganhando, é porque não chegou ao final ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.